Desamigo O que vou fazer? Ela me deixou, mas sem o seu amor eu não posso viver. Desamigo, se fosse você, se ela te enganou, o que vai fazer? Eu não sei quem decidir é você, mas se fosse eu, tentava esquecer. Desamigo, não é tão fácil assim, pra esquecer dela é esquecer de mim. Eu percebo o que tá acontecendo, é você aí sofrendo, se ela tá querendo é te ver morrer. Tudo bem, quando acontecer, eu vivo por ela, por ela vou morrer. Você pediu, agora eu vou dizer, que não vale a pena, por ela morrer. No Teclado, Robertinho.